A empresária Elo Pinheiro deu um show de jovialidade em um mega ensaio fotográfico que fez para celebrar seus 80 anos e compartilhou o momento com seus fãs na sua rede social nesta última quinta-feira. Nas imagens divulgadas em seu perfil, a famosa aparece com um vestido colorido chiquérrimo e super estiloso com bastante brilho. Com maquiagem leve e cabelo preso, a beldade roubou a cena com sua beleza e energia. Nos comentários não faltaram elogios para a loira, como se não bastasse ser linda. É também carismática e super elegante. Observou uma fã, uma sereia linda e maravilhosa, pontuou outra, quanto charme e elegância, escreveu uma terceira. Vale lembrar que no começo do mês, a eterna garota de Ipanema ganhou da sua família uma grande festa de arromba com mais de 200 convidados, para celebrar o seu aniversário no Rio de Janeiro.